Cada um não morro, tá? Vamos ver se dá certo o que o coração tá mandando? Por quanto a mim, você não precisa se preocupar, porque eu não vou te atacar. Ah, eu sei, bobagem. Afinal, somos amigos. É. Eles chamam a gente de alguma coisa? Não sei. Como é que seria? Tocar topo? Tocar. Tocar, tocar é bom. Cô, tá tentando te fazer relaxar. É, não tá funcionando. É claro. Não deixa eu te dar os beijos, te dar a calma de ir, não tô mais. Se eu tivesse que te dar uma curra. Seria o arco-íris. Você está nos levando a caminhos diferentes. Isso me preocupa mais. Você sabe como a vida faz. Muda tudo no segundo e ninguém vê. Por isso tenho que dizer. Quando estou do seu lado. Quer ver alguma coisa, Gachinha? Não, eu tô lá procurando você. Não, nada. Parece dar certo. Deixa eu te mostrar. Não, é sério. Mudei. Você vai ver. Eu gosto de você. Tá de reitinho. Que você é. Que podemos ir mais longe. Só depende de nós dois. Tudo fica bem. Você sabe como a vida é. Tudo pode mudar. Do dia pra noite. Como o sol e chuva. Saiba que sempre estarei com você. Nas horas close e ruins. Quando precisar de mim. Estarei por perto. Pra te dizer. Quando estou do seu lado. Tudo fica bem. Claro, meu amor. Claro que pode. Muito obrigada. Lindo. Marreta. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando estamos juntos, eu sei. Oh, 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 oh. Quando estamos juntos. Quando estamos juntos. Quando estamos juntos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.